Oumuamua foi um misterioso objeto que passou aqui, perto da Terra, em 2017. E vamos entender porquê de muitos cientistas, dentre eles o famoso astrônomo de Harvard, Avi Loeb, acreditarem ter se tratado de uma nave ou uma sonda alienígena. Naquela noite de outubro de 2017, o astrônomo Robert Wettig estava no seu telescópio Haleakalan, quando encontrou o estranho objeto que trafegava no espaço a incríveis 90 mil quilômetros por hora. Pela enorme velocidade e pela trajetória, estava claro desde o início que aquele objeto não era do nosso sistema solar, mas ele teria vindo de muito longe, de algum lugar distante do universo, para nos visitar. Tinha o curioso formato de um charuto comprido, muito parecido com o tipo de OVNI que conta com muitos avistamentos aqui da Terra. Mas o mais incrível estava para acontecer. Quando ele já havia passado pelo Sol e retornava para o lugar de onde tinha vindo no espaço, ele acelerou. E esta aceleração deixou a comunidade científica de cabelo em pé. Robert Wettig, o astrônomo que o descobriu, chamou de Oumuamua, que significa um mensageiro de longe que chega primeiro. E de fato, aquele era o primeiro objeto que era testemunhado pela astronomia moderna de um objeto vindo de outro sistema solar, de lugares tão distantes que o homem jamais conheceu. Dois fatores principais levantaram a suspeita dos cientistas da sua verdadeira natureza. Primeiro, a sua aceleração para se afastar do Sol. E segundo, o seu formato estranho, dez vezes mais comprido do que largo, o que é altamente incomum no espaço. Mais do que isso, ele não conseguia ser classificado pelos cientistas, nem como um cometa, nem como um asteroide. Pois a maioria dos cometas tem cauda, aquele brilho comprido que se estende atrás de si conforme eles vão passando. Isso acontece porque quando um cometa se aproxima do Sol, ele se aquece, evaporando e expelindo gases que são vistos de longe conforme a luz do Sol vai refletindo neles. Mas, o Oumuamua não tinha cauda. Isso foi chocante. Loeb, o cientista de Harvard, afirmou que isso era tão estranho que tirou toda a comunidade científica da zona de conforto. Houve aqueles que tentaram classificá-lo como um asteroide rochoso. Mas havia um grande problema para isso. O objeto tinha demonstrado uma aceleração à medida que se afastava do Sol. Veja só, cometas realmente podem acelerar ao se aproximarem do Sol. Mas isso só acontece porque são impulsionados por sua cauda de gases. O Oumuamua não tem cauda. Assim, os gases não justificariam sua aceleração. De maneira que, além da gravidade do Sol, alguma outra força precisaria ter empurrado aquele objeto para longe. Um asteroide não teria esse outro fator, porque não tem cauda, não tem gases que pudesse acelerá-lo. A ideia de uma nave alienígena foi ganhando cada vez mais sentido, imaginando-se que era necessário haver no objeto alguma outra forma de propulsor, que poderia ser fruto de tecnologia. Existiram ainda outras teorias, como a de que a propulsão teria acontecido pelo reflexo da luz do Sol em sua superfície. Mas para que tal pudesse acontecer, a superfície do Oumuamua precisaria ser lisa, plana e refletora, assim como a vela de um barco, ou o caso de Onando, o que se chama de vela solar. Porém, isso também não se encaixa com as características físicas do objeto observado. Curiosamente, um outro objeto, chamado 20-20-SO, avistado no espaço em setembro de 2020, também teve esse comportamento de acelerar próximo ao Sol de forma estranha, sem ser um cometa. Os cientistas então também pararam de novo para pesquisá-lo e acabaram descobrindo que, na verdade, ele era mesmo um objeto artificial, mas feito pelo próprio homem. Era um foguete propulsor da antiga missão Survivor 2, de 1966, que foi lançada com sucesso, mas depois perdeu contato e ficou à deriva no espaço. Teria virado, assim, um lixo espacial e sido redescoberto em 2020. Mas por que ela acelerava? Justamente porque tinha uma superfície plana, refletora, ou seja, assim como o esperado, sendo objeto artificial e com essas características, agiu exatamente como o Oumuamua. O que se tira disso? Que se espera que objetos artificiais ajam dessa maneira. O 2020-SO era um objeto artificial feito pelo homem. Mas e o Oumuamua? Seria objeto artificial feito por quem? A tese do Oumuamua se tratar de uma tecnologia extraterrestre continua muito forte entre os cientistas. E realmente parece que uma nave ou uma sonda espacial foi mandada de algum lugar muito distante para cá para nos visitar e conhecer. E ficamos a nos perguntar, se realmente for uma tecnologia extraterrestre, há quanto tempo ela saiu do seu planeta? Talvez há milhares de anos. Então, estaria sua civilização atualmente já extinta? Estaríamos apenas vendo seu lixo espacial deixado por ela em sua história espacial? Ou será que essa civilização já teria evoluído tanto nesses milhares de anos que tenha já visitado a Terra recentemente com outras tecnologias muito mais modernas que estão aqui, em nosso redor, no nosso dia a dia? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, muita luz e até já! E aí E aí E aí